Então, por que eu estou passando por isso? O que é que eu preciso aprender com isso? Ah, mas ninguém resolve o meu problema. Ninguém vai resolver o seu problema. Presta atenção. Não adianta rezar para algo mudar tudo. Não. Você que tem que olhar para dentro e identificar qual é o seu processo e o que é que você precisa aprender e fazer com isso. Maria esteve ao lado de Jesus durante todo o período em que ele passou pela cruz. Maria não livrou Jesus de fazer o que ele tinha que fazer para trazer a missão, para que ele cumprisse a sua missão e trouxesse a sua mensagem, ainda que ele tivesse que passar pelo que ele tinha que passar. Não existiu a interferência. Existiu o amor que envolvia respeito. Então, se Jesus passou pelo que ele tinha que passar para trazer a mensagem que ele tinha que trazer e ele enfrentou a missão dele, por que seria diferente com cada um de nós? Amém. 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 Amém.